A gente que sempre vai a terra adorar O terremoto vai acontecer a ti Nas cadeias que o céu não pode cair Quando o homem vai fazer Que é muito forte a minha dor Pela sua voz do céu Que louvo ao Senhor Amém, hoje não lhe darei Um abraço ao Senhor Olá pessoal, bom dia, bom dia para vocês Que estão aqui na praça Vocês que estão aí nos seus afazeres Nós estamos aqui entregando alguns franfretos Na nossa igreja online A igreja online é uma igreja que você encontra nas redes sociais É uma igreja onde você encontra também Aí no WhatsApp, Facebook Nós estamos ali orando, fazendo trabalho de oração E através desse franfretos você já vai ter um número de acesso Para você estar orando junto com a gente Entendemos que a oração é a chave da vitória Todo mundo quer ser vitória Todo mundo quer ser vitorioso na vida Todo mundo quer estar de bem E através da oração é que nós alcançamos um bem E está muito grande porque estamos falando com o nosso Criador Então, se você aceitar Nossos obreiros, nossos irmãos estão aí entregando esse colheito E depois você pode entrar em contato conosco Você pode falar também com a gente Nós vamos orar junto Nós queremos também orar junto com você Pela sua causa Para que realmente tenhamos vitória Isso aí pessoal, legal Isso aí é muito legal Você que está passando por aqui Bom dia, bom dia para você Nós estamos entregando o campo Onde você pode encontrar a nossa igreja Igreja online É uma igreja onde não tem muros, não tem portas E todos nós vamos poder orar Tá bom? Pessoal, no carro aí Se quiser aproveitar também Para depois estar orando com a gente É só fazer um sinal que a gente corre aí E deixa aí com vocês, tá bom? A palavra do Senhor Fala assim que no princípio Criou Deus os céus e a terra Ele criou os céus e a terra E desde então Deus, ele quer ter uma intimidade com o ser humano Desde então Deus, ele quer falar com o ser humano Amém? Ele quer falar com o ser humano Ele quer ter esse contato contigo E muitas das vezes Nos nossos afazeres Nós não conseguimos Dar esse tempo ao Senhor Nós não conseguimos dar esse tempo ao Senhor Porém o Senhor continua a procura De verdadeiros adoradores Pessoas que querem adorar Pessoas que querem buscar E Deus está pronto para abençoar Nenhuma pessoa está tão distante Que não pode ser alcançada Em todos podem ser alcançados Cada pessoa tem uma situação Cada pessoa tem um dilema Cada pessoa tem um problema Porém de todos esses O Senhor, ele pode ajudar A palavra dele diz assim Vinde a mim Mas todos que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Eu vos aliviarei Amém? O Senhor, ele quer te ajudar A ter descanso O Senhor quer te ajudar A ter paz O Senhor, ele quer realmente Ajudar o ser humano E ele está pronto para ajudar Tá bom? Então todos vocês estão passando por aí Eu quero agradecer Vocês que estão recebendo O profetinho Com o número do nosso WhatsApp A nossa igreja online A nossa igreja online Estamos ali abertos a todos Sem racismo, sem preconceito Venham todos E nós vamos estar orando Nós vamos estar govando a Deus ham A nossa igreja online Vamos ser três O que é que é o sistema A palavra do Senhor diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho e o Gênito, para que todos os que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna, amém? Então é isso daí que a palavra de Deus nos ensina, que Deus amou o mundo, ou seja, Ele ama a todos que estão nesse mundo, Deus ama a todos que estão nesse mundo, não interessa religiões, não interessa nada disso, isso daí são coisas humanas, Deus não precisa da religião para que seja alcançada. A palavra dEle também ensina assim que todo aquele que buscar, todo aquele que buscar, com certeza vai encontrá-lo, tá bom? Então você que está passando por aqui na praça, seus afazeres, correria, nós estamos entregando o fronteiro com o número do WhatsApp da nossa igreja, para que vocês possam estar orando conosco, tá? E se porventura alguém quiser uma oração, pode vir aqui, estamos prontos também para orar, para estar abençoando a sua vida através da palavra profética. E se a avatação estiver ligada, e se a avatação estiver ligada, pode vir aqui, estamos prontos também para orar,